Senhoras e senhores, nós anunciamos aqui que traríamos no programa de hoje a palavra da diretora da escola municipal Carlota Távora sobre um fato ocorrido na semana passada durante a hora do recreio, durante a hora do intervalo quando duas crianças teriam se machucado ou uma delas teria se machucado e veio à tona, segundo a própria direção da escola, uma informação que não seria a informação legítima, que não seria a informação verdadeira a informação que foi repassada nas redes sociais, segundo a diretora é de que a criança teria sido espancada na escola e isso não seria verdade um determinado blog da cidade, um determinado meio de comunicação digital teria entrevistado um pai e essa informação teria sido divulgada como sendo uma criança que teria sido agredida na escola segundo a diretora, isso não é verdade o fato é totalmente diferente nós vamos trazer agora a palavra da Edileuza ela é diretora do Carlota Távora no Iguatu inclusive em seguida uma nota que foi expedida aí pela Secretaria de Educação do Município vamos ver o que a Edileuza fala sobre esse fato ocorrido na escola Carlota Távora aqui no Iguatu hoje exerço a função de diretora-geral da escola Carlota Távora juntamente com a coordenadora Iene e com a coordenadora Luísa nós atendemos um número de alunos de 688 alunos alunos de 1º ao 7º ano estou aqui para fazer um esclarecimento sobre uma nota que saiu em um canal, em um determinado canal do Atu Destaque por cima é uma nota muito forte onde lá ele usa a expressão criança espancada na escola quero deixar tranquilos que não houve nenhum espancamento na escola até porque são duas crianças de 7 anos que estavam no momento do intervalo brincando quero esclarecer também para vocês que o nosso recreio aqui é um recreio supervisionado nós temos dois recreios na escola as crianças menores não recreiam junto com os maiores de 1º ao 3º é só um recreio e de 4º ao 7º é outro recreio todos os recreios são supervisionados no momento do intervalo a criança brincando até porque a outra criança ele tem um transtorno opositor desafiador a empurrou nesse momento empurrou a outra coleguinha e ela sofreu uma queda onde bateu a boca no chão e machucou até por ser uma parte mais sensível e chamou a hora nesse momento a coordenadora que estava supervisionando também já socorreu a criança e eu em seguida com a diretora também já fui em direção a ela socorremos, levamos à direção da escola tranquilizamos, prestamos os primeiros socorros acalvamos a criança e as coleguinhas que estavam juntos também e no momento eu fui conversando, tranquilizando e perguntando ela disse que tinha caído coleguinha que tinha empurrado ela tinha batido a boca no chão mas o que me chamava a atenção também era uma marca que ela tinha um rosto e eu fiquei em dúvida e perguntei o amor, tudo isso foi daquela marca no seu rostinho ela disse, tia, eu também caí em casa e isso me alertou eu vi também uma marca no ombro dela foi consequência da queda ela disse, sim, tia, eu também caí e machuquei o meu ombro e assim a criança ficou tranquila nós colocamos G nesse momento chamamos a professora pedimos à professora que assim que o pai chegasse na escola pedisse para procurar a direção a professora levou a criança nós perguntamos se ela estava tranquila se dava para ir para a salinha ela foi pedir à professora também que ficasse observando por que que você não ligou imediatamente de luta para os pais da criança? é porque nesse momento que ela caiu o tempo inteiro ela disse que tinha caído também em casa e eu queria ver igual a situação nesse momento que ela estava na sala a professora fez atividade e a criança foi para o ensaio também da quadrilha brincou e dançou estava tudo tranquilo na saída da aula 11 horas que o pai chegou e foi até a direção da escola e eu pedi a ele para conversar queria conversar exatamente com o senhor olha aqui, quero mostrar o que aconteceu com a sua filha foi no momento reguei foi uma criança que tem um transtorno é uma criança também coleguinha da sala dela ela empurrou e ela machucou eu sei que nesse momento a pessoa fica muito agressiva e fica nervoso isso é consequência assim, nem o pai gostaria de chegar e encontrar a sofrer desse jeito eu entendo demais e fui logo acalmando pedindo que se acalmasse que a escola tomasse providências e ele irredutivo dizendo que isso não poderia acontecer que não aceitava e eu disse a ele tudo bem, eu não entendo o pai irredutivo todo o tempo pedi a criança novamente para avisar o pai perguntei na presença dele explique seu pai, meu irmão como foi, minha filha caiu pai, eu caí batei a boca no chão falei o meu irmão também caiu em casa não sei por que a criança usou que caiu em casa ela tinha tudo para dizer que tinha sido da queda do coleguinha mas ele relatou o pai irredutivo levou a criança quando foi meio dia eu mandei uma mensagem para ele pedindo que ele comparecesse à escola até porque eu já tinha chamado a mãe da outra criança que tem o transtorno para comparecer à escola porque eu queria conversar com os dois e assim a escola tomasse providências cabíveis o pai não me deu resposta eu já me preparei com essa reportagem absurda desse espancamento chamei a mãe da outra criança a mãe da outra criança também compareceu à escola conversei com ela então resumindo tudo esse foi o fato que aconteceu uma criança no momento do intervalo empurrou a outra não aconteceu nenhum espancamento a criança não vinha sendo espancada na escola quero tranquilizar a todos a escola carroca trabalha com responsabilidade com respeito nós temos aqui um trabalho dedicado estamos sempre presentes na escola sempre que acontece algo não se sim fiquem tranquilos não existe nenhum espancamento algo que aconteça na escola estaremos sempre em contato com todos vocês eu peço que prestem mais atenção tenham mais respeito com o profissional de educação tenham mais respeito com os professores tenham mais respeito com as escolas nenhuma criança que não carvota távora nem sofrendo nenhum espancamento nós temos sim o respeito a todos vocês e que eu peço a gente sempre uma obrigação de dar uma satisfação para essas famílias que a gente tem com tanto carinho e respeito obrigado a todos mas é senhoras e senhores nós localizamos o Fábio Martins que nos afirma que realmente o site que divulgou a informação desse possível espancamento é o dele ele nos disse o seguinte oi Paulinho boa tarde a página é minha mesmo viu agora essa matéria eu tava na delegacia quando o pai da criança veio inclusive tá no vídeo o pai da criança quem falou e disse que de 11 e pouco quando foi pegar a criança a criança tá espancada só que ele disse que procurou a diretoria diretoria que é a diretora a professora e ninguém explicou ele veio aqui no BO aí disse que queria fazer a matéria né e aí eu conversei com ele mostrei um fato da conversa dele mas é minha sim viu rapaz muito bem procuramos o Fábio ele deu essa resposta e aí ele foi citado aí na não ele mas o site a página dele na internet e a diretora explicou realmente o que teria acontecido é